Olá, boa tarde pra você! E aí, tudo bem com a sua família? Uma ótima semana pra todos nós, que nossos objetivos sejam alcançados. Uma ótima segunda-feira. E ó, meio dia em ponto, ainda falta um minutinho, né? Tem muita gente assistindo ao programa, sabe como? Com a marmita na mão. É isso aí, hora de almoço, né? E se esse for o seu caso, ou você compra a sua comida, não importa. Essa daqui é a hora do almoço. E é esse o nosso assunto de hoje. A marmita, gente! É a companheira de todos os dias que viaja abafadinha na mochila sem reclamar. Mas será que a sua marmita é saudável? Ou você não se preocupa muito com isso? O que sobrou do jantar, você coloca no potinho e leva no dia seguinte. Hoje, nós vamos te ensinar a preparar uma marmita saborosa e fit. É, e ainda uma salada e fruta de pote, que virou moda. E também vamos descobrir qual é o melhor material pra você transportar a sua comida. Mais qualidade de vida na sua hora do almoço. Esse é o SBT e você, que começa agora. A marmitinha feita pela mãe é gostosa, né? É ótimo. Comer em restaurante todo dia não dá. E comer besteira pra rua também não dá. Então é mais saudável você levar marmita. E se você já tá pensando aí o que será que tem na minha marmita de hoje, você vai aprender várias dicas. Porque marmita às vezes enjoa, não é verdade? Então agora chega de comer todo dia a mesma coisa, porque o programa de hoje a gente vai falar disso. O que será que você tá levando na sua marmita? Mas antes, eu quero falar do Saúde Cap com você, porque essa semana está imperdível. E você de São José do Rio Preto e região não pode perder. Olha só quantos prêmios nessa semana, gente. O primeiro prêmio, 10 mil reais. O segundo prêmio, 10 mil reais. O terceiro prêmio, 10 mil reais. E no quarto prêmio, uma casa. Mais a nova S10 cabine dupla. E além disso, mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte. São 10 prêmios no valor de 2 mil reais cada. E pra você concorrer, basta comprar esse certificado de contribuição, que tá aqui na minha mão, que custa apenas 15 reais. E você ainda contribui com o Hospital de Câncer de Barretos. O sorteio é domingo, dia 12 de fevereiro, às 10 horas. Então, você já sabe, né? Compre agora o seu certificado de contribuição por apenas 15 reais. E boa sorte junto com o Saúde Cap. Já sabem, aproveita, corre lá, que você tem a semana inteira pra comprar o seu. E bora lá, que agora a gente vai aprender, olha, dicas maravilhosas pra gente fazer a salada de pote. E também a fruta de pote. A minha convidada já tá aqui, que é a Heloísa Calvo do Nascimento. Tudo bom, Heloísa? Tudo ótimo. Boa tarde pra você, viu? Boa tarde. E olha, além de gostosa, como fica bonita essa salada, hein? Sim, ela é muito linda, né? Gente, olha que bacana. Essa saladinha, eu achei incrível essa ideia, porque além de ser super prática, fácil, pelo jeito parece ser bem gostosa, porque aqui embaixo tem um molhinho bem especial. Isso, exatamente. A salada no pote, ela veio dos Estados Unidos, foi uma blogueira vegetariana que criou, e ela não tinha tempo de cozinhar. Então, um belo dia, ela resolveu juntar uma série de legumes e verduras hortaliças e colocar tudo num pote. E ela notou que uns quatro dias depois, ainda tinha crocância, ainda tinha textura, ainda tinha sabor. Então, aqui no caso, como é que vai funcionar a montagem dela? A gente tem um molho de mostarda com mel, que vai por baixo, e ela tem que ser montada pela etapa de densidade. Então, aqui embaixo, a gente sempre vai colocar os elementos mais densos, como os grãos, e vai subindo com a cenourinha ralada, com o ovinho de codorna, com o tomatinho cereja e finalizando com a verdura. Muito bem, mas não é montar de qualquer maneira, não, viu? Eu tenho uma técnica especial pra que ela dure mais, pra que ela não estrague, pra que não fique murcho, porque daí ninguém merece também comer a salada murcho. E ela falou dos vegetarianos, que é esse caso daqui, mas tem também essa outra opção, que tem o franguinho aqui no meio, que a gente vai te ensinar no próximo bloco, como que monta direitinho, quais são as dicas. E tem dica especial também, que a gente vai te contar daqui a pouco, pra você levar pro serviço a fruta. Porque muita gente não leva a fruta pro serviço porque tem preguiça. Exatamente. Não é isso, Eluísa? E porque não sabe como consumir a fruta, às vezes acha que ela vai estragar, e tem alguns truques que a gente pode usar, algumas combinações que a gente pode fazer pra ficar mais gostoso e mais saudável também. Verdade, Eluísa. E estraga mesmo, né? Dependendo da fruta, você vai levar uma banana, por exemplo, e estraga. E aqui tem a dica especial que a gente vai te mostrar daqui a pouco, como que você vai conservar essa fruta pra você comer aí bem saudável na hora do almoço e no trabalho. Daqui a pouco eu volto a falar com você. Tudo bem. Tá bom, Eluísa? Porque eu já tenho mais uma convidada aqui no estúdio, que é a Patrícia. Ela é nutricionista e coach de emagrecimento. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem, Miriam. Bem-vinda, viu? Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde. A gente tá falando da hora do almoço, gostosa essa hora, que todo mundo curte, né? Muita gente manda o WhatsApp pra mim falando, Miriam, tô almoçando e assistindo o SBT e você. E a marmita é uma coisa que nunca cai de moda, né? Muita gente leva de casa, muita gente compra a marmita também, né? Mas muita gente não se preocupa com isso que a gente acabou de falar. Sobrou da janta, coloca no potinho. Muitas pessoas, é aquilo no automático. É o arroz, feijão e o bife, é o arroz, feijão e o frango. Não leva a salada porque a salada realmente ela é mais frágil. Dá pra se preocupar um pouquinho a mais com a marmita sem perder a praticidade? Sim, claro. Em primeiro lugar, a gente precisa pensar e se planejar pra conseguir fazer uma marmita totalmente saudável, né? Então, tem como sim saber selecionar corretamente os alimentos. Então, sim, em primeiro lugar, a gente tem que pensar e se programar como fazer essa marmita. Então, é muito importante. E organizar os seus horários em relação ao tempo de preparação também. E você acha que é só do jantar que a gente tem que tomar esse cuidado? Ou, como você disse, se a gente pensar um pouquinho, a gente já pensa no jantar também. A gente já faz um jantar diferente pra que a gente já possa se organizar pra marmita do dia seguinte. É uma disciplina? Sim, é toda uma disciplina. Quanto mais variado for a alimentação, mais nutrientes você tá recebendo, né? Então, o que é importante? Pode, você pode se programar pra fazer um jantar e já preparar a sua marmita pro outro dia, pro almoço. Tem sim como. Muito bem. A gente vai te dar essas dicas hoje. Várias opções pra você montar a sua marmita de maneiras diferentes, maneiras mais gostosas, maneiras fit, light, como a gente viu aqui. Mas não pode passar fome também, não é isso, Patrícia? Claro, isso mesmo. Porque tem muita gente que se preocupa com isso. Ah, Mira, mas se eu levar uma saladinha como essa, eu vou ficar com fome. Tem gente que quer se alimentar bem na hora do almoço porque, às vezes, tem um serviço um pouco mais pesado, um serviço braçal, e não consegue se sustentar somente com uma salada, né? Aí não precisa derrubar o arroz e feijão, né, Patrícia? Pode manter. Pode manter, sim. No almoço, sim. Pode manter uma fonte de carboidrato também, junto com a salada. Muito bem. Então, é tudo isso que a gente vai falar no próximo bloco. Você não saia daí, porque, a partir de amanhã, a sua marmita será diferente. E o SBT e você está de volta. Hoje nós estamos falando sobre as marmitas que viajam, né, com as pessoas, com os trabalhadores todos os dias e fazem felizes o horário do almoço. Pois é. Mas antes da gente continuar falando, a gente vai te dar dicas de marmitas diferentes hoje, viu? Porque você precisa de criatividade, né, para tornar a marmita muito mais gostosa todos os dias. Eu sei que é difícil. Antes disso, eu quero te falar da Francis Móveis. Olha, gente, há mais de 12 anos, a Francis Móveis oferece a beleza e a versatilidade em seus gabinetes para cozinha, banheiro e móveis em geral. Proporcionando o que há de mais moderno e elegante. Dá só uma olhada. São várias cores e tamanhos que vão entrar em harmonia com a sua casa ou a sua empresa. E os produtos são 100% em MDF, material de primeira linha, com resistência e durabilidade. Gostou dos gabinetes, né? Eu sei que você quer ter um produto da Francis Móveis aí na sua casa. Então, é fácil. É só você ir até uma loja de material de construção bem pertinho da sua casa e pedir. Eu quero um gabinete Francis Móveis. Ou então acessar o site francismoveis.com.br ou ainda você pode ligar no 17-3217-7400 que eles indicam a loja mais próxima de você. Agora, se você é lojista e está perdendo tempo, não trabalha ainda com os produtos Francis Móveis, é só você entrar em contato com eles que eles mandam o representante até a sua loja. A Francis Móveis atende Rio Preto e toda a região. Então, não perca mais tempo e ligue agora no 17-3217-7400. Há mais de 12 anos no mercado. Ok? Recado está dado, hein? E olha, gente, nós convocamos a Tati para ir até as ruas, ou melhor, nos pontos de ônibus para xeretar, literalmente, xeretar na marmita das pessoas. Que coisa feia, né, gente? Agora, pensa, se você estivesse no ponto de ônibus indo trabalhar às 7 horas da manhã, lá, esperando o busão, marmita dentro da bolsa, e chegasse a Tati querendo xeretar na sua marmita. Você ia mostrar a sua marmita para ela? Ia abrir a marmita e mostrar lá o que você tinha separado para comer? Pois é, será que as pessoas fizeram isso? Vamos dar uma olhada. Giovana, conta para mim, você leva a marmita para o trabalho? Eu levo. Hoje você não está levando? Hoje eu não estou levando, porque eu vou comer no outro trabalho. E quando você leva, o que você costuma colocar na sua marmita? Arroz, alguma carne, proteína, né, e salada. Você é bem saudável? Ah, não ligo muito. E quem prepara a sua marmita? Eu ou minha mãe. É? Aham. Marmitinha feita pela mãe é gostosa, né? É, ótimo. É. E assim, você leva por quê? Para economizar? Porque é mais prático para você? Por que você costuma levar a marmita? Tanto para economizar, quanto porque é mais prático. É. Aham. Vale a pena? Vale. Você é da vida saudável ou você é mais ou menos? Como que é? Não. Não? Ele é super equipado ao tamanho da mochila. Você já leva a vida aí dentro dessa mochila. Eu não sei de onde ela está. Ah, eu não vou tirar lá. Não, só mostrar o tamanho dela assim e tal. Vamos ver. A marmita. Muito bem. Aqui, escondidinha aqui. Certo. Você não quer abrir para a gente ver, não? Não. Mas conta para a gente, qual o cardápio da sua marmita hoje? Arroz, seijão e carne de perco. Muito bem. Gostoso. É bom. Vale a pena levar a marmita? A marmita economiza? Por que você leva? Por causa que cortou na escola onde eu trabalho, cortou a marmita dos funcionários. Então, mas eu ainda prefiro levar a marmita. Eu acho a minha mais saudável do que a da escola. Do lugar que você trabalha? Ah, eu acho mais saudável. E quem prepara a sua marmita? Você que levanta cedo, prepara no dia seguinte ou alguém prepara para você? Como que é? Eu que levanto cedo e preparo. Você faz todo dia de manhã ou você faz à noite? Eu faço todo dia de manhã. Bom, nós vamos continuar a nossa peregrinação das marmitas. Nós passamos em um ponto aqui. Tem algumas pessoas que levam. Outros acabam comendo no trabalho. Outros preferem comprar a marmita. Mas vamos ver quem prepara a marmita em casa e leva para o trabalho. Vamos embora. Você me apresentaria a sua marmita? Ai, meu Deus. Tá bom. Eba! Ela vai mostrar. Você que faz sua marmita, moça? É. É? E você faz todos os dias? Como que é? Todos os dias. Você faz de manhãzinha ou você faz à noite e depois... Eu faço à noite, na janta. Aí eu faço já e deixo na geladeira. O que você tá levando aí, Cris? Abre aí pra gente te ver. Feijão e frango. Ai, que delícia, Cris. Parabéns, você é muito prendada. Eu sei. Compensa mais levar a marmita assim? Ah, compensa. É? Comer fora todo dia não dá. Gasta muito. E você sempre, quando trabalhou, levou marmita? Você começou há pouco tempo? Como que é? Eu sempre levei. Sempre levou? Né? Uhum. Assim, o gasto é bem menor? Você já fez a comparação? Ou não? Ó, comer em restaurante todo dia não dá. E comer beceira pra rua também não dá. Então é mais saudável você levar a marmita. Porque aí você leva o que você gosta, o que você tem condições de comprar. O que você preparou. O ônibus tá vindo, a gente tá no ponto, moça. Obrigada, viu? Bom trabalho. Bom dia. Leva a marmita todo dia? Todo dia. Tá bom, tchau. Bom trabalho. Obrigada. Pra vocês também. Perdi, gente. O ônibus chegou primeiro que eu. É isso aí. A Tati é xereta. As pessoas mostraram. Você vê que bacana. Olha, quero mandar um beijo aqui. Quem é que mandou o programa? Larissa e Wagner. Adoro salada de pote. Amo seu programa. Manda um beijo pra mim. E meu esposo é a Larissa e o Wagner, de São José do Rio Preto. Não percam um dia o seu programa. Muito bom. Salada de pote. Muito legal. E agora a gente viu as pessoas ali, umas falando que é mais pra economizar. Não é, Patrícia? Não tem jeito. Comer na rua não dá todo dia. Fazer um lanche também não dá. Não sei o quê. O que é um alimento que a gente tem que evitar levar na marmita? Um alimento que pode estragar. Vamos supor, eu tenho dúvida. O ovo, por exemplo, né? De um dia pro outro, à noite, faz na janta, deixa na geladeira. Existe um alimento que deve ser evitado levar na marmita? Sim, Mira. Os alimentos que devem ser evitados são alimentos com molhos. Por exemplo, maionese, né? Alguns cremes, eles devem ser evitados levar realmente na marmita. E o ovo também. Também? Né? Sim. E eu vi a marmita que ela mostrou, né? E o que tá faltando é a salada. Então a gente vê que, assim, muitas pessoas acabam levando a marmita, né? Pro trabalho, mas esquecem de levar a salada, que é fundamental. Então, praticamente, metade do prato tem que ser composto por salada. E aí ela tem que ser levada separadamente, realmente, numa outra vasilha, num outro, realmente, acondicionado em outro local. E também, em relação à marmita, o que é importante ver? A quantidade que coloca dentro da marmita. Porque, às vezes, coloca numa vasilha, mas você não sabe a quantidade que tá sendo lá dentro. Quando você coloca no prato, muitas vezes a quantidade é grande. Então, primeiro, você monta um prato e depois você monta a sua marmita e coloca a condiciona numa vasilha, né? Porque muitas vezes... É para a profundidade. Sim, porque muitas vezes você tá levando uma quantidade a mais, realmente, né? Olha, até o arroz e feijão, né? Sim, principalmente o arroz e feijão. Porque, geralmente, vai colocando no pote. Primeiro põe o feijão, depois põe o arroz por cima. E até a quantidade de colheradas, né? Pode se ver por ali também, talvez, né? Quantas colheres de arroz você quer comer, né? Você vai vendo a quantidade, não pelo tamanho do pote, até encher o pote, né? A menina que mostrou ali o pote era mais arroz e feijão e só um pouquinho de frango por cima, né? Então, o certo ali seria ela levar aquela marmita e uma outra marmita de salada, no caso, e uma outra marmita de frutas. Aí ela teria conseguido um equilíbrio um pouco maior. Isso, isso mesmo. Aí ela consegue ter um equilíbrio melhor e uma oferta melhor de nutrientes. Ela estaria ingerindo. Muito bem. Tem uma perguntinha aqui da Rose Ramos, ela é da cidade de Pereira Barreto. Ela está perguntando se ela pode fazer as marmitas e congelar. Sim, ela pode fazer a marmita dela e congelar. Alguns legumes, eles precisam passar por um processo de braqueamento. Então, precisa passar por um processo realmente para fazer o congelamento. Então, isso ela também tem que se programar, né? E ela faz toda a marmita primeiro com o arroz, com o feijão, com tudo e depois ela congela? Ou ela faz esse braqueamento que você disse separadamente e depois ela monta? Não, ela pode fazer a marmita realmente junto, né? O processo de braqueamento de alguns legumes, por exemplo, a cenoura, né? Vagem, brócolis. Como funciona? Ele pode cozinhar por três minutos e depois de cozinhar por três minutos, coloca numa água gelada, né? O legumes. E aí vai ter um resfriamento rápido. Então, aí já está pronto para fazer o congelamento. E pode montar junto. Então, pode colocar uma porção de carboidrato, então no caso o arroz. Ou pode ser uma batata doce, né? E aí pode colocar uma fonte também de leguminosa, no caso o feijão. E também variar bastante, né? Porque o que mais a gente vê é somente arroz e feijão que é o consumo diário. Só que é muito importante a gente começar a variar um pouquinho mais, né? Então, pode colocar uma lentilha, pode colocar também um grão de bico, né? No lugar do feijão. Então, sempre procurar estar variando. E uma porção de carne, né? O ideal é uma porção de carne mais magra, né? Para estar consumindo, para ser mais saudável mesmo, né? E também a verdura, como eu disse, que tem que ser realmente a maior parte do prato, realmente. Uma porção grande. Essa salada, Patrícia, para quem não quer levar a salada, acha incômodo levar dois potes, etc, etc. Depois a gente vai aprender ali que tem jeito a saladinha de pote que vai resolver esse problema. Mas quem não gosta, não quer, ela pode ser substituída por uma verdura cozida ou não? Ou são nutrientes diferentes? Eu posso levar o arroz, o feijão, uma carne, uma verdura cozida no lugar da salada ou não? Então, olha, as verduras, quando elas são cruas, tem maior quantidade de vitaminas e minerais. Então, o ideal realmente é levar uma fonte de verduras. No mínimo, dois tipos de folhas, né? E a gente tem vários tipos. Então, tem alface, tem o agrião, tem a rúcula. Então, sempre procurar estar variando. Então, de repente, não gosta de um tipo de verdura, mas pode tentar buscar outras opções também, né? Para fazer. E também, eventualmente, pode fazer uma verdura cozida para levar, né? Então, uma escarola ou mesmo uma couve, né? Também pode ser consumido, sim. E a gente viu várias pessoas falando no vídeo que a Tati gravou, né? Ah, não dá para comer na rua todo dia porque é caro, não dá para fazer lanche todo dia porque não é saudável. Então, a maneira mais fácil, barata, é trazer a comida de casa. Uma pessoa que se alimenta todos os dias de uma comida que é trazida de casa e que não é feita no mesmo dia, né? Tem gente que consegue fazer, até por horário de trabalho diferenciado, fazer a comida no mesmo dia e trazer. Mas, nesse caso que eu vou te perguntar agora, uma pessoa que faz a comida à noite. Existe alguma diferença da comida feita à noite e consumida no dia seguinte em questão de nutrientes? Da pessoa que se alimenta da comida fresca? Pode ser a pessoa que pede uma marmitex, mas essa marmitex que é feita no mesmo dia. ou uma pessoa que vai até um restaurante e come a comida do restaurante, mas que é feita no mesmo dia, do que essa pessoa que come a comida do dia anterior? Existe alguma perda ou não? Não, em termos de nutrientes, não, né? Lógico que é assim. Quanto mais fresco, mais nutrientes a gente tem, né? O processo de perda de nutrientes já começa, por exemplo, uma cenoura. Quando a gente descasca, já começa a ter uma perda de, realmente, de vitaminas. Então, faz o cozimento também, começa a diminuir um pouquinho, né? Agora, não tem problema nenhum se programar para fazer o jantar e já preparar o seu almoço do outro dia, né? O que é importante é saber o que colocar na marmita e de forma correta, né? Então, isso que é importante, ele está realmente se programando, né? E uma pessoa que quer, talvez, emagrecer, que esteja fazendo, tentando entrar na dieta, né? Começo de ano, às vezes, muitas pessoas começam a querer se alimentar de uma maneira mais saudável, né? Ela também não pode esquecer da marmita, né? Não, que tem muita gente que pensa no, como é que fala, no final do ano, me alimentei mal, exagerei, e aí, à noite, reduz o carboidrato, mas, na hora do almoço, exagera um pouco na marmita também. Ela também tem que pensar que, na hora do almoço, ali, ela tem que reduzir também, não é, Patrícia? Sim, claro. Se ela quer, realmente, emagrecer, ela tem que, realmente, avaliar a quantidade, realmente, que ela vai estar consumindo, né? Isso é fundamental. Perfeito. E, olha, gente, daqui a pouquinho, nós vamos aprender a fazer uma salada de pote. E essa saladinha que a gente vai aprender daqui a pouco, ela também é muito boa e ela pode ser levada para complementar essa marmita, esse arroz, o feijão e tal, ou eu posso comer somente essa saladinha, Patrícia? Então, olha, é uma opção, depende do que, realmente, a pessoa está buscando. Se ela está buscando emagrecimento, se ela está buscando, realmente, só, realmente, a manutenção. Se está buscando emagrecimento, ela pode estar consumindo sua salada sem problema nenhum. Porque, muitas vezes, a gente fala muito, né, sobre alimentação, comer de três em três horas e tudo mais. Mas não é bem isso. As pessoas precisam se alimentar se elas estiverem com fome. Se ela não estiver com fome, ela não deve se alimentar, né? Então, assim, isso é importante. Porque você acaba consumindo uma quantidade exagerada também de alimentos, né? O que você disse no começo do programa, por exemplo, que, por exemplo, a pessoa deve pensar direitinho antes de se alimentar, né? Pensar no que vai fazer e tudo mais. Isso cabe também para a hora de fazer a marmitinha, né? Claro, sim. Porque, assim, você vai preparar sua marmita, tem que ter todo um planejamento, né? Então, primeiro, qual o horário que eu vou preparar a minha marmita, né? Quais são os alimentos que eu vou utilizar? Então, eu tenho que fazer toda a programação. O horário, comprar, fazer a compra dos alimentos, né? Se programar para fazer corretamente também. Então, tudo consegue através de um planejamento adequado. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai aprender tudo isso, ok? Um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta hoje falando sobre marmita. E, olha, daqui a pouco você vai saber várias dicas criativas para você arrasar na sua marmita. E, olha, todo mundo vai te perguntar aí no seu trabalho, nossa, que marmita diferente a sua. E você vai arrasar. Mas, antes, quero dar uma dica para você, meu amigo. Olha, que a Uniplan tem realmente pensado no seu futuro profissional. E o melhor, viu? Por um preço que cabe no seu bolso. Pagando mensalidades de apenas R$ 169,00, você conta com uma estrutura completa, aulas diárias e professores qualificados que oferecem educação de alta qualidade para você entrar preparado no mercado de trabalho. É o melhor custo-benefício do mercado. Mensalidades de apenas R$ 169,00. Pensa comigo. Além disso, você vai estudar num grupo educacional presente em várias cidades do país. Quer mais? Na Uniplan, você conclui o seu curso superior sem dívidas e preocupações. Não é demais? Então, o que você está esperando? Faça já a sua inscrição gratuita no site aquivocepode.com.br. Até o site é legal, né? Ou ligue no 0800-725-0045. Venha para a Uniplan. Aqui você pode. E, olha, agora a gente vai conhecer como é que a gente faz a salada no pote. É isso mesmo. Eloísa, é difícil fazer essa saladinha no pote aí? Não, não é não. É complicado? Não, ela é muito fácil. Mas tem uma maneira certa da gente montar? Tem. Bom, é importante que você use um vidro de boca larga. Assim, porque você consegue ir colocando os ingredientes, acondicionando eles da forma correta, né? E fica mais fácil para você montar. Ele tem uma sequência para ser montada. Primeiro a gente põe um molho. Aqui no caso eu fiz um molho de mostarda com mel. Pode ser o molho da preferência da pessoa? Pode, pode ser qualquer molho. Se a pessoa quiser colocar só azeite, limão. Fica aqui com a gente para você olhar de pertinho, que o cheirinho está bom. E daí você já vê como que ela preparou. Se quiser colocar o azeite, o limão, o orégano, um molho simples, também pode. Aqui no caso aqui a gente fez o de mostarda, que a gente fala que a mostarda é amiga da dieta, porque ela é menos calórica do que a maionese, né? Sim, claro, com certeza. Então, eu coloquei gengibre também, que também é legal para a dieta. E aí a gente começa com os alimentos mais densos. Então, no caso aqui, a gente tem um grão, que é o milho. Você também pode colocar o grão de bico, a lentilha, pode colocar outros grãos. Em seguida, você vai seguindo, como eu falei, pela densidade. Então, aqui a gente tem a beterraba, aqui a gente colocou peito de frango. Então, quem quiser botar uma carninha, pode. Esse peitinho de frango eu posso substituir por outra carninha, se eu quiser. Sei lá, o que mais combinaria? A gente tem algumas receitas, que nem, por exemplo, aquele lagarto gelado. Ai, que delícia. Aquele lagarto gelado, ele fica ótimo também nessa salada. E ele tem pimentão também, porque aqui você viu, eu coloquei uma camada de pimentão. No lagarto gelado também vai o pimentão. Então, você pode usar pimentão colorido. Perfeito. Outra dica que é muito importante, eu coloquei o tomatinho cereja. Por quê? Porque essa salada, como ela vai ficar guardada há bastante tempo, ela não pode soltar água. Se ela soltar água, ela estraga. Então, é legal a gente colocar o ovo, sempre o de codorna, que é fechadinho, o tomatinho, fechadinho. Evitar colocar alimentos que soltam muita água, porque senão ele não vai ter a mesma durabilidade. Quanto tempo ela dura na geladeira? Ó, o tempo médio, assim, se você preparar com folhas secas, os alimentos certinhos, ela dura até uns quatro dias. Puxa, que bacana. Porque a folha em cima, você tá vendo? Isso, qual é o segredinho? Ela tem que estar bem puxutinha. É, porque se ela estiver seca, ela não vai pegar umidade. E o pote, tendo fechamento hermético, assim, igual esse, ele preserva. Que bacana isso, não é, Patrícia? E aí, pra comer, ou você vira no prato e come, ou então, se você virar assim, o molho vai descer na salada e você come no próprio pote. E olha, uma coisa, você vê o potinho assim, você fala, ah, Mirá, isso aí você acha que vai sustentar? Meu trabalho é difícil, meu trabalho é braçal, eu vou comer uma saladinha dessa daí? Isso aí eu não vou, meia hora depois eu tô com fome. Se eu virar uma salada nessa no prato, ela sustenta, não sustenta? Sim, claro. E ela tem vários nutrientes e dá, assim, pra pessoa se alimentar de forma correta, comendo só a salada. E aí, eu posso complementar, se eu quiser, com alguma carne, alguma coisa? Sim, ela já tem uma opção que tem carne, agora, outra opção que só tem salada, ela poderia colocar uma opção de carne e também uma fonte de carboidrato, né? Pronto. É, que a gente geralmente costuma colocar o macarrão integral também, eu não fiz nenhuma com macarrão, mas dá pra fazer com macarrão integral. Olha que legal! E como ele é mais denso, ele vai ficar ali perto do molho. Pode colocar macarrão. E como ela dura 3, 4 dias na geladeira, é uma boa dica fazer no final de semana. Exatamente, pra você comer uma por dia. E, claro. E, gente, facinho e baratinho. E é legal até criança que não come salada, você chamar uma criança pra te ajudar a montar isso aqui, ela vai se divertir. Legal, boa ideia. Então, é uma coisa que é legal pra você fazer com um amigo, com um familiar. Eu acho que é uma coisa divertida, não é só saudável, também é muito divertido de fazer. E bonito, dá vontade de comer, né? Dá vontade porque ela fica bonita, olha. Fica colorida. Fica, fica. Agora, me fala a dica da fruta, que eu achei interessantíssima. Você colocou aqui no potinho e duas dicas bem simples, gente, que são, assim, funcionais mesmo. É, eu trouxe o melão, que o melão é uma fruta que eu conheço bastante, gente não gosta. Porque fala que não tem gosto de nada. Chuchu doce, né? É. Então, o melão, se você colocar o hortelã nele, ele vai ficar com um sabor muito refrescante, muito gostoso. O hortelã vai ajudar ali a preservar ele. Você pode ver que ele fica bem verdinho. Eu fiz esse potinho aqui, hoje era mais ou menos umas 6 horas da manhã. Olha como ele tá. Olha. Perfeito, ele tá fora da geladeira. Olha, gente, que graça. E fica verdinho. E ele fica muito, muito mais saboroso. Então, às vezes você fala, ah, esse potinho, ele tem uma fatia inteira. É mesmo? Uhum. Olha aí. É uma fatia inteira, você corta no meio, corta pequenininho, tempera, aqui tem uma banana em pé. Agora a banana. Como fazer, levar a banana assim picadinha? Tudo bem. Aqui vamos dar um desconto, né? Porque já tá no estúdio, tá fora da geladeira e tal. Mas o que fazer pra banana não escurecer, Luísa? Isso. A banana, ela tem esse problema, porque o pessoal, quando pica, ela acaba escurecendo e ela muda até o sabor. Se você colocar umas gotinhas de limão, ela não vai escurecer e ela vai ficar até mais saborosa. Você tá brincando? Então eu pico e coloco umas gotinhas de limão? E umas gotinhas de limão. Isso. E chega no serviço e põe na... E aí você pode pôr mel. Ah, também. Também conserva. E é sempre bom uma porção de fruta após as refeições? Sim. É a melhor das sobremesas, Patrícia? Sim, pode consumir. A melhor sobremesa é a fruta realmente após as refeições. E dá pra levar assim junto com a marmitinha numa boa. Então o certo seriam três potinhos, é isso? A salada, a marmita quente e a frutinha. Esse aqui seria o ideal, vamos dizer assim? Essa seria uma refeição ideal? Sim, claro. Uma refeição ideal. Aí a gente já tem uma oferta de carboidrato, que é no caso o arroz, né? Mais legumes, que ele também pode estar consumindo, né? Então é uma excelente fonte realmente de nutrientes. Perfeito. E essas três opções que você trouxe, Luísa? Me fala um pouquinho delas. Eu trouxe aqui uma opção vegana. Que é essa aqui? Que é essa, isso. Que é a soja refogada com almeirão e cenoura. O arroz, pra não ficar só o arroz integral, que às vezes as pessoas reclamam que na marmita fica ressecado. Então se você colocar um outro legume junto, ele vai soltar um pouco de água na hora de você esquentar e não vai ficar tão ressecado. No caso eu pus o tomate. E essa é uma conserva de abobrinha. Ela é gelada, mas se você aquece, também não tem problema. Você pode consumir das duas formas. Então aí a gente tem abobrinha, pimentão, cenoura, almeirão, tomate e arroz integral. Tudo num prato só. Show de bola. Ai, tá me dando uma fome isso, gente. Vocês não têm ideia. Tô com vontade de misturar um pouquinho de cada, sabe? Essa é vegetariana. Essa? Essa eu trouxe mais por curiosidade. Mas essa eu achei que fosse um estrogonofe de carne, de frango. É estrogonofe de legumes. Esse estrogonofe de legumes a gente faz ele com o creme de leite desnatado, que tem menos calorias. E a gente coloca cenoura, abobrinha, batata, chuchu. E no lugar do ketchup, você não vai por ketchup, porque o ketchup faz mal. Você vai colocar molho de tomate. Olha aí. Você vai por molho de tomate. Ele fica mais saboroso, fica saudável. Eu sei que a Patrícia falou, né? Que não é legal levar molho e tal. Mas eu trouxe mais por curiosidade mesmo. Por curiosidade. Porque lá, as que eu faço, geralmente, como eu faço no mesmo dia e já envio pro cliente, não tem esse problema de transporte. Isso, exatamente. Você come fresquinho, né? E aí o arroz com cenoura também, pelo mesmo princípio do outro, e uma berinjela. E essa aqui? Essa daqui eu quis fazer assim uma... Ah, que bonitinhas, né? Eu quis fazer uma releitura da marmita que todo mundo leva pro trabalho, que é o arroz, a carne e ovo. Que isso é uma coisa que todo mundo leva na marmita, pelo menos uma vez na semana tá ali esses três. Então eu coloquei o arroz integral com pimentão. O bife, ele é um bife de carne magra, que no supermercado a gente compra ele com o nome de bife palha. Hum, adoro! Ele é magro, bem fininho, você pode grelhar. Ele é perfeito pra marmita saudável. Essa é a carinha magra que você falou, né? Pra gente dar preferência, Patrícia. Sim, sempre carne magra. E por cima você pode colocar o tomate picadinho com cebola, um cheiro verde, pra dar aquela umedecida que eu falei. E o ovinho, o omelete, a gente pode, ao invés de fazer o ovo frito, ou de usar óleo, você faz ele só na frigideira com cenoura. Olha aí, gente, quanta opção. Você fala, ah, mira, não sei mais o que levar na minha marmita, arroz, feijão e frango, arroz, feijão e bife. Olha quanta opção. Se você pegar o seu arroz, feijão e alguma coisinha que eu te mostrei aqui, olha, já tá valendo. Você já foi criativa, você já mudou o seu paladar, você já coloriu a sua marmita, com certeza, e já deu uma cara nova e muito mais saudável, porque você já colocou um legume, você já colocou alguma coisa diferente. Show de bola, Heloísa. Muito bom mesmo. Eu adorei essas marmitinhas aqui, uma gracinha, né? Bonitinha, apetitosas. Elas já vêm no tamanzinho do prato, certinho. Muito bom. E esse é o teu trabalho, né, Heloísa? É acompanhar os cardápios que as nutricionistas encaminham ao cliente, você já faz a marmita preparadinha assim. Então, quer dizer, não tem nem desculpa pra quem vai no nutricionista e fala que não tem tempo de seguir o cardápio. Olha só onde vai. Muito bom, viu? Show de bola. Agora eu vou com você, Patrícia, lá no telão, pra mostrar mais opções de marmita, e vou pedir pra você, Heloísa, ficar sentadinha aqui no sofá pra gente acabar de bater o nosso papo daqui a pouco sobre mais e mais e mais opções de comidinhas boas. Vamos dar uma olhada agora aqui como é que é a sua marmita aí de casa. Eu quero saber, manda um WhatsApp pra gente. Como é que você gosta da sua marmita? O que você mais leva pro seu trabalho aí? Se você gostou das opções, qual você escolheria pra você comer? Aqui, o famoso macarrão com frango. Tem gente que faz isso, né, Patrícia? É o macarrão com frango do domingo, que sobrou lá só a massa e a carne. É uma marmita boa pra se levar pro trabalho aí, pra comer todo dia? Como é que é? Não, precisa complementar realmente, né? Porque assim, nessa marmita tá faltando o quê? Tá faltando os vegetais, né? Então, tem que ter a porção realmente de vegetais todos os dias. Eu até falo bastante pros meus pacientes que a salada é sua melhor amiga, né? Tanto no processo de emagrecimento, como também pra ter uma vida saudável, né? Onde a gente tem maior oferta de nutrientes. E aí, nessa marmita, o que a gente tem? A gente tem só o macarrão. Não que não pode consumir o macarrão. Pode, pode consumir sim. Porque é uma fonte de carboidrato, né? O frango também é uma outra opção de proteína. O que faltaria nessa marmita seria realmente mais verduras, né? Mais verduras. Isso. Muito bem. Outra opção. Aqui a gente colocou essa. Tem o arroz, tem o feijão, tem a carninha, tem aqui, eu creio que seja uma mandioca cozida. Mas o que mais nos chamou atenção nessa marmita é a falta de cor. Né? Uma marmita choxa. Você olha assim, não dá vontade de comer, né? Ela é uma marmita sem cor, uma marmita sem graça. A gente tem que dar um colorido no nosso prato. Você estava falando agora das verduras e tudo mais. Todo mundo diz isso, né? Que tem que ter todas as cinco cores, né? No nosso prato. É bacana isso também? Você acha que isso estimula a gente a se alimentar melhor? Claro, com certeza. Bom, em primeiro lugar, esse prato, o que está faltando realmente são os vegetais. E o que a gente tem aí é o arroz e a mandioca, né? Então, são duas fontes de carboidrato. No caso, ele teria que optar somente por uma fonte de carboidrato. E a gente vê que tem duas opções de carne. Então, poderia ser somente uma opção de carne. E aqui também a gente tem o feijão, que também, como eu disse pra você, pode também ser substituído por lentilha, por grão de bico, né? Ou mesmo por feijão preto. Então, isso é importante também poder variar um pouquinho mais. E deixar sempre mais colorido, né? Porque a gente come primeiro pelos olhos, não é verdade? Sim. Tão gostoso, né? Quando você vê aquela marmita bonita, que a gente viu ali, ó. Tão colorida. Daqui eu estou vendo as cores. Legal. A próxima foto, por favor. Olha aí, ó. Que a gente falou. Olha que diferença. Sim, claro. Dá muito mais vontade de comer. E aqui parece, olhando assim, que é uma marmita perfeita. Sim, acredito que sim. O feijão, acho que deve estar ali debaixo, né? Vamos supor que está embaixo do arroz, né? Claro, é uma marmita mais equilibrada, né? Que a gente tem já aí as verduras e tem também legumes cozidos, no caso da cenoura. E uma porção de carne que parece ser grelhada também, então é uma boa opção também. E aí, hein? O arroz por cima do feijão ou o feijão por cima do arroz? Essa é a pergunta que não quer calar. E aí? E aí, cinegrafistas? E aí, Renatão? O arroz por cima ou por baixo do feijão? Por cima. O arroz por cima? Sim. E aí, Marquinho? Por baixo. O arroz por baixo? Você põe o feijão por cima? É. Cada um do seu jeito, não tem jeito, né? E eu do lado, prefiro do lado. Do ladinho? Sim. Separando ali assim? É. Eu por cima. O feijão por... É, o feijão por cima do arroz. É, por cima. Bom, o que importa é estar lá. Vamos lá, próxima foto. Aqui é sem o arroz e sem o feijão. Quem não come só as carnes com os legumes? E aí, também pode todas as refeições sem carboidratos? Então, olha, é uma refeição sem carboidrato, né? E ela pode ser consumida, por exemplo, no jantar. Porque a gente sempre orienta para diminuir realmente a quantidade de carboidratos, principalmente à noite. Então, essa seria uma excelente opção para o jantar. Só para o jantar, mas deve ser... Também no almoço, se o paciente, se realmente ele quiser consumir, pode consumir. Mas seria mais preferencialmente no jantar. Por quê? É importante também consumir carboidrato. A gente não pode retirar totalmente carboidrato da alimentação, né? Então, assim, por isso que pelo menos no almoço seria importante ele ter uma fonte de carboidrato. Porque o carboidrato, ele acaba dando energia também, né? Então, ele tem todas as suas funções. E já no jantar, pode ser uma refeição sem carboidrato. Isso mesmo. Muito bem. Agora, a próxima foto, a gente vai entrar em como armazenar a comida, né? E falando nisso, a gente já entra numa perguntinha que a produção me mandou aqui, que a Larissa mandou através do nosso WhatsApp. Quando a gente vai comprar a comida, a gente mostrou ali que as marmitinhas estão no isopor. É melhor no isopor ou naquela outra de alumínio? Quando a gente vai nos restaurantes, né? O que é mais indicado, Patrícia? O isopor, ela acaba conservando um pouco mais. Então, preferencialmente no isopor, isso. Não porque o alumínio faça algum mal, alguma coisa assim, não tem problema. Não, mas por conservação mesmo. Conservação até do calorzinho, né? Isso. Agora, essa aqui, para levar para o trabalho, é a mais antiguinha, né? A mais comum, né? A de alumínio. Essa tudo bem? Que é para aquela para esquentar em banho-maria, né? No fogo. Tudo bem levar para o trabalho nessa daqui? Pode levar nessa também. Só que ela não seria tão prática, né? Porque assim, ela não pode ser colocada no micro-ondas, por exemplo, né? No trabalho, normalmente, você acaba aquecendo no micro-ondas, que é uma forma mais rápida também, né? Então, ela não é, pode ser utilizada, mas ela não é tão prática. Muito bem. Próxima. Essa é um pouco mais moderninha, né? Já é a de plástico. Essa já vai ao micro-ondas. Algum problema armazenar nessa? Não tem problema também, mas a questão de armazenamento no plástico, ela tem que ser avaliada. Então, algumas vasilhas, elas não podem, que liberam uma substância. Então, dependendo do plástico, não pode ser armazenado. E essas também pegam cheiro, né? Sim, claro. Dependendo do jeito que você usa, a quantidade de vezes, né? A questão da higienização, da limpeza também. Então, por exemplo, se levar uma marmita dessa, que é de plástico, né? Tem que sempre, todas as marmitas, lavar após as refeições. Nunca deixar a marmita fechada para depois lavar em casa, de forma alguma, tá? E no caso do plástico, tem que ficar de molho numa solução de hipoclorito também, né? Para que faça a higienização correta. Perfeito. E a próxima é a de vidro. É a mais adequada. É a mais adequada. É a mais adequada, é a de vidro. Você sabe que o vidro, além de ser fácil para você fazer a higienização, vai também para o forno, vai para o micro-ondas. Então, a melhor opção realmente é de vidro. Muito bem. Então, está explicado e tirado as dúvidas. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Eu vou pedir para você sentar ali do lado da Heloísa um pouquinho. Enquanto eu dou uma dica para você aí de casa da Mares Calçados. Olha só. Você que está buscando uma oportunidade nova de trabalho ou uma renda extra. Agora, além das lojas físicas, a Mares quer chegar mais pertinho de você. Venha ser uma revendedora da Mares Calçados e ganhar um dinheirinho a mais no final do mês. Você pode continuar com o trabalho que você já tem e ter a possibilidade de crescer profissionalmente, tendo o seu próprio negócio. É você quem decide quanto você quer ganhar, quantas horas você vai trabalhar, sem chefe, sem escritório, trabalhando nas suas horas vagas. A Mares tem calçados para todos os tipos de mulheres. São produtos de qualidade que estão sempre presentes aqui na televisão. Então, quer dizer, tem visibilidade. Para você ser uma revendedora Mares, entre em contato pelo WhatsApp para fazer o seu cadastro. Através do 1899621-0770. E acesse também as redes sociais da Mares, para você ficar por dentro de todas as novidades. Facebook.com.br Mares Calçados Oficial. Venha ser uma revendedora Mares Calçados. Eu tenho certeza que você vai vender muito. E a gente vai para um rápido intervalo e volta já, já. Espero que você esteja gostando. Está dando fome esse programa. E o SBT e você está de volta sempre com uma dica especial para você. Então, olha, presta atenção. Você de Presidente Prudente e Arassatuba, vocês não podem perder. Olha só quem está chegando. SPCAP. E olha quantos prêmios dessa semana. Gente, primeiro prêmio, 10 mil reais. Segundo prêmio, 10 mil reais. Terceiro prêmio, mais 10 mil reais. E no quarto prêmio, uma casa para você. E mais a nova S10 cabine dupla. E além disso, mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte. São 10 prêmios no valor de 2 mil reais cada. E para concorrer, basta você comprar esse certificado aqui, olha. De contribuição que custa apenas 15 reais. E você contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é domingo agora, dia 12 de fevereiro, às 9 horas. Então, você já sabe, né? Compre agora o seu certificado de contribuição por apenas 15 reais. E boa sorte para você com SPCAP. Vai lá. Vai lá e compra o seu que vale a pena. Já pensou? Uma casa, gente. Mais um monte de carro, mais um monte de grana. Bom demais. Meninas, esse cheirinho está demais, hein? Matou a gente hoje, Heloísa. Puxa vida. Não sei qual das três que eu vou querer colocar no micro-ondas hoje, viu? Porque uma melhor do que a outra. E a gente falou um pouquinho de emagrecimento. Não deu tempo de a gente entrar a fundo no assunto, né, Patrícia? Mas aquele assunto que a gente começou a falar de pensar antes de comer, né? Pensar antes de ir ao mercado fazer uma compra. Pensar antes de formular o seu jantar, a sua marmita e tudo mais. Principalmente na questão das pessoas que estão querendo fazer um emagrecimento ou não querem emagrecer, mas querem colocar um pouco mais de qualidade na hora de se alimentar. Como que funciona isso? Como que funciona essa mudança de pensamento, de disciplina ao se alimentar? Então, olha, eu trabalho bastante com coach de emagrecimento. Então, através do coach de emagrecimento, nós utilizamos técnicas mentais. E essas técnicas, elas são utilizadas, são técnicas diferentes, utilizadas em cada sessão. E ela faz com que o paciente realmente, ele pense de forma diferente, né? Como é se pensar de forma diferente? É ele realmente olhar para a alimentação e ele talvez pensar, olha, se eu comer determinado alimento, eu vou acabar engordando, né? Então, é uma forma dele começar a pensar o que ele vai comer e se realmente ele comer determinado alimento e ele acabar engordando, ele pode ter um prazer momentâneo, que é se alimentar e se satisfazer. Mas ele pode ter um prejuízo a longo prazo. Então, o que seria ele engordar ou mesmo ele não conseguir emagrecer? Então, isso que o coach de emagrecimento, ele faz. Então, através dessas técnicas mentais, a gente consegue mudar a forma de pensar do paciente. Então, tratando de dentro para fora. Entendi. Olha, tem uma perguntinha, então quer dizer que é mais uma questão de, talvez, uma, não só disciplina, mas de saber exatamente o que ele está comendo. É ter uma consciência do que ele vai comer, não só pegar e comer. Isso mesmo, ele tem uma consciência do que realmente ele pode comer, né? Isso está bem, está bem linkado com as marmitinhas que você trouxe, né? Exatamente. Que são bem saudáveis, né? O Rodrigo está perguntando, tem a ver também. Olha, ele diz aqui, tem muita gente que leva lanche no trabalho. Qual é mais saudável? O lanche ou a comida? Porque existem muitos lanches que são bem naturais. Um beijo para você, Rodrigo. Ele é de Pindorama. Obrigada. E aí? Bom, ele pode estar levando o lanche, sim, eventualmente. Não é uma coisa todos os dias, mas ele pode estar levando, sim, eventualmente, um lanche. De preferência, ele é feito com pão integral, né? Colocar realmente uma verdura, né? Nesse lanche e colocar uma opção mais magra de proteína. Então, por exemplo, um peito de peru ou mesmo algum frango desfiado. Então, são outras opções. Só que se ele come um lanche, ele acaba não comendo a quantidade realmente de verduras que precisa, né? Porque a gente fala em torno de mais ou menos meio prato. Ele não vai conseguir colocar a quantidade toda, né? No lanche, né? Então, ele pode, sim, eventualmente, sem problema nenhum. Aliás, é até melhor do que um salgado, né? Porque muitas pessoas acabam trocando um lanche natural por um salgado, né? O salgado já é feito. Sim, claro, então. Muito bem. E mais uma perguntinha rapidinha, se pode usar repolho na marmita? Pode? Pode, pode utilizar sem problema nenhum também. Não. Não. O que é importante é fazer a marmita, tem que colocar realmente na embalagem adequada e para fazer o transporte, preferencialmente, numa bolsa térmica. Porque a gente vê, muitas pessoas levam a marmita e colocam numa bolsa, né? Na mochila que estão levando ao trabalho. E nunca tem realmente nada térmico para conservar, né? Porque normalmente uma marmita pronta, ela fica resfriada. Você tira da geladeira para levar ao trabalho. E esse transporte para levar até o trabalho, realmente colocar numa bolsa térmica. Muito bem. Dica ótima. Patrícia, muito obrigada por ter vindo hoje. Foi um prazer, viu? Muito obrigada pelo convite. Valeu. Eloísa, obrigada também, tá? Foi um prazer. Foi ótimo. Prazer foi meu. E você de casa, bom almoço. Você que vai sair agora uma hora para almoçar. Bom almoço para você. Boa marmita para você. Espero ter colaborado para as suas marmitas serem mais criativas e mais saudáveis daqui para adiante. Combinado? Um beijo. Fica com Deus. Uma ótima semana para a gente. Beijo da Mira. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho